Os ataques mais comuns são de leões atacando búfalos, zebras e gnus. Ou até mesmo enfrentando outros adversários, como hienas. Também há bastante ataque do animal terrestre mais rápido, o guepardo. Para registrar seus ataques, é necessário ser rápido para não perder a cena. Outros ataques que são impressionantes são do leopardo. E até mesmo dos cães selvagens, que são excelentes quando trabalham em equipe. Mas desta vez, o avistamento é bastante raro e incomum. E os atores desse roteiro não costumam se encontrar. Apenas em ocasiões raras, como essa. Um enorme crocodilo do Nilo foi visto devorando um tubarão na África do Sul, durante uma enchente. As incríveis fotos foram capturadas por uma pessoa chamada Mark, durante uma recente visita à África do Sul. O encontro incomum foi causado por chuvas acima da média na África do Sul, que levaram a inundações. O que levou a uma abundância de alimento para esses predadores. As espécies de água doce são arrastadas pelo rio para as águas costeiras salinas. As duas espécies eram um crocodilo do Nilo e um tubarão de cabeça chata. Um outro avistamento de um crocodilo comendo um tubarão também já foi registrado na Austrália. As imagens são incríveis em ambos os casos, onde o crocodilo se deu melhor e conseguiu devorar o adversário, que virou uma mera sardinha em suas mandíbulas.